Oi, oi pessoal, olha só, o vídeo de hoje vai ser bem rapidão, tá? Eu vou fazer só porque amanhã eu vou fazer um vídeo de macramê e eu sei que vão surgir as dúvidas e as perguntas de que linha que eu uso, qual é o nome dessa linha, então eu já fiz um videozinho aqui rapidão pra esclarecer, eu uso essa linha aqui, olha, ela é conhecida como fio de seda, tá? Esses produtos da China não tem muito nome, sabe? Aí a gente vai colocando o que a gente acha que é, na verdade, entendeu? Você vê, eu tinha etiqueta, mas não tinha nome nenhum por isso essa dificuldade também pra encontrar. Esse aqui ele é mais grossinho, tem até mais grosso que esse aqui que eu tenho aqui também, ele é bem mais grosso. Então assim, pra fazer pra homens, né, os braceletes pra homens fica legal esse que é mais grosso, né, porque o homem geralmente tem um braço bem grossão, então fica legal com esse aqui que é mais grosso, tá? Eu uso desse daqui, que é mais grosso, tem outros também que são mais, tá? E tem esse outro modelo aqui que ele é mais delicado. Olha só o brilho, tá vendo? Olha a diferença do brilho, né? Esse é mais brilhoso, certo? Então, e também é mais fininho, ele é mais maleável, sabe? Ele é bem bonito, olha só, tá? Esse daqui também é um outro tipozinho. Esse aqui, olha, eu comprei recentemente numa lojinha de bijuterias. Ela vende por metro, tá? Não lembro o valor. Eu posso usar também qualquer linha pra fazer macramê. Não tem mistério, qualquer linha serve. Quanto mais fina, ela vai ficar mais delicada. Mais grossa a linha, ele vai ficar mais grosso, né? Mais grosseirinho. Olha só, essa linha aqui eu fiz, tá? Eu vou fazer esse tutorial amanhã, tá? Com outras pecinhas. Olha que coisa mais fofa, não é? Então, essa linha aqui que eu usei, foi essa linha aqui, ó. Tá vendo que também é fácil, a gente encontra em qualquer lugar, a gente às vezes até tem em casa, né? Então, você percebe que essa aqui, ela fica bem fininha, né? Se eu fizer com essa linha aqui, ela vai ficar bem mais grossa, certo? Se você quiser também usar, se você tem uma linha fina e quer fazer mais grossinho, é só colocar mais linha, né? Mais fiozinhos, né? Mais tirinhas de linhas. Então, você vai conseguir um efeito melhor. Outra dica também, a linha do meio do macramê, quando você vai fazer o bracelete, você pode colocar uma linhazinha mais grossa. Eu também faço isso. Eu coloco na linha do meio, essa daqui que é grossa, e posso fazer a trama com essa daqui que é mais fininha. Entendeu? Ele já vai dar um volume, né? Porque a base vai ser essa aqui. Quando eu começar a trama, então, vai dar mais volume do que se eu colocasse uma dessa aqui fininha, né? Nessa linha aqui do meio. Olha só. Certo? Essa é uma dica bacana também. Tá? Então, você pode usar qualquer linha que você tem em casa. Certo? Outra linha também que eu uso, essa daqui que eu vou fazer o tutorial amanhã, é uma linha Anne de crochê simples. É 65, esse aqui é o número. Olha só. Também fica linda essas cores, tá? Muito bonito pro verão. Essas cores também são bem alegres e é bem baratinha também, você pode comprar. E você pode fazer, colocar mais linhas pra que fique o trabalho mais grosso. Certo? Essa linha aqui, eu comprei em São Paulo. As pessoas perguntam também onde encontrar. Você encontra em armarinhos, você encontra também. Essas aqui eu comprei todas em São Paulo. Essa aqui não, foi numa lojinha aqui na minha região. Mas esses outros que eu comprei, inclusive esse aqui, ó, num carretelzinho, foi tudo em São Paulo. Tá? Na 25. Então, esse aqui também eu comprei lá. E ainda bem que tá com a embalagem, porque eu posso dizer, mostrar pra vocês onde eu comprei. Essa aqui, olha, foi no Canto do Encanto, tá? É na ladeira ali, Porto Geral. E o telefone de lá é 11-33-13-30-31, pra quem se interessar. E também tem site, ó, cantodoencantobijuxx.com, certo? Vocês podem também procurar. Provavelmente ela tem. Faz muito tempo que eu comprei. Mais de dois anos, mas provavelmente tem. Ainda tem lá, né? Olha só, aqui foi 10 metros. Foi 2 reais. Bem baratinho, né? Não sei quanto é que tá agora. Mas você pode procurar lá, tá? E provavelmente ela ainda tem. E essa é daquela bem grossinha. Tá, queridas? Então, foi esse o vídeo. Bem rapidão, nem vou editar. Tá? Tá? Mas, eu queria esclarecer, porque muita gente pergunta e não consegue encontrar. Sim, outro lugar também que eu vim pra vender é no Mercado Livre. Tá? No Mercado Livre tem. E nesses armarinhos também de São Paulo, né? Esses maiores, nessas cidades grandes também, vocês encontram com facilidade. Não é tão difícil, não. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu vou fazer um tutorialzinho com o Macramê bem bacana. Tá? E obrigado por vocês estarem aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bom dia.